Fala pessoal do YouTube, aqui é o Thales né, e estarei aqui fazendo a minha primeira gameplay com o nosso Naruto, Ultimate Star Revolution, esperado a ansiedade gigante de que esse jogo chegar, e como você pode ter percebido, estarei comentando com o meu querido amigo, Dr. Esqueleto, dá oi cara. E aí pessoal, beleza? Tranquilo? Tranquilo? Paz e amor como sempre. E pessoal, sobe na nave, vamos abrir o jogo, a gente tem aqui o jogo na Steam, vou apertar aqui jogar, e logo a gente vê que tem o mesmo padrão do Storm 3 Full Burst, por quê? Porque tem aqui a configuração de comando, a gente tem aqui os controles, blá 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 blá, do Xbox já reconhece, e a configuração gráfica é aquela delícia, de Super Sample 2X, que deixa o jogo lindo, maravilhoso, muito foda, que acaba com o console, PC é muito bom, e como vou gravar, vou deixar nenhum, para não ter queda nenhuma de FPS, porque as vezes quando tem muita cena de poeira, essas coisas, muita gente na cena, aquela suzão, aquela porra toda, dá um pouquinho de lag, mas não atrapalha, mas eu não gosto, então vou deixar nenhum, para não dar esse problema. Dá ok aqui, e pessoal, vou clicar no jogo aqui, vou parar de gravar, e já volto, ah não, acho que tem como eu abrir o jogo, vamos ver aqui, Shadowplay é foda, cara, é Shadowplay na veia, para quem não sabe o que é Shadowplay, Shadowplay é um gravador que vem com o drive da placa de vídeo, da GTX da NVIDIA, muita gente me pergunta qual gravador eu uso, uso a GTX, cara, não, pera, eu uso o Shadowplay, que é a NVIDIA. A GTX é placa, né, a GTX é placa, esse jogo oferece a venda, foda-se, bem isso, bom, tá a abertura, para quem quiser ver, é uma abertura bem simples, a abertura está bem legal, só que eu achei que a gente poderia ter feito melhor, principalmente no final, se vocês verem aí, você concorda, cara? Cara, eu vou admitir que eu achei bem épico, assim, eu gostei muito, sei porquê, mas qualquer coisa de Naruto eu pago muito palma, então, eu sou suspeito de falar, né? Entendo. Cara, eu também gostei muito, a ideia que eles tiveram aqui, de todo mundo lutando no mesmo cenário, mas eu não achei que eles tiveram uma criatividade muito boa, né? Porque eu, além de ter sido curto, o do Storm 3, eu acho que é melhor do que esse daqui, a abertura. Ah, é porque o Storm 3, isso é tudo uma história, né? Isso aí é mais Smash Bros. Smash Bros. Porradeira, vai comer. Vou apertar Start aqui. Esqueleto, se você quiser entrar no seu Naruto aí, pode entrar, cara. Eu já iniciei aqui. Já iniciei já? Pô, rápido. Cara, vai criando essa aula enquanto eu comento aqui com os carinhas sobre os modos que tem. Como vocês podem ver aí, a gente tem um super câmera lenta, um Twixtor no nosso menu, que eu achei muito foda, cara. Cara, sério, eu gostei muito desse menu. Cara, eu gostei demais. Se a gente for passar, olha só, velho, que épico, as cartas voando. Muito show. A Nukumodai, a Nukumodai, cara, a Nukumodai não, a CyberConnect mandou a V, dessa vez, fazendo os menus. Olha que da hora. Pra quem sabe, pra quem é fã e meu, quem acompanha o canal, o vídeo, todo vídeo, sabe que eu amo muito surpreender slow motion, um dos efeitos mais legais que eu faço. E o menu foi muito bem trabalhado dessa vez. Teve gente que não achou lá grande coisa, mas eu achei bem melhor esse daqui. Bom, vamos aqui em combate livre, só pra demonstrar pra vocês? Hum, erro, mas... Bom, aqui a gente pode ver, ó, vou começar logo no primeiro. A gente já tem o modo sobrevivência liberado, né, aqui no Storm Drone... no Storm 2. No Full Burst, a gente tinha que liberar ele no modo história. O torneio aqui, óbvio, já vem liberado. O modo versus, tem essa liga aqui, o treino, personalizar personagem, que é aquilo que a gente já tinha visto. Que é um terapia meio que ridículo, né, que você bota machado, coisa isso, uma rapuzinha, tem até cube no ombro do Naruto, né, você lembra disso? É verdade, é verdade. É um negócio bem estranho. Esse pré-definido aqui, você sabe o que é, cara? Vou entrar aqui pra dar uma olhadinha. Ah, entendi, ó. Pré-definido? É, você, tipo, você salva as configurações do seu personagem. Ah, tá, sim, sim. Interessante, ó, legal. Tem negócio de time pré-programado já, que você coloca e já deixa salvo, pra não ter que ficar escolhendo toda hora. É, entendi. Aí fica pré-definido um, ó, que é, pode escolher até oito. Aí já fica... Bom, o Nuncobo. É. O Nuncobo daí mandou a ver. Só vai voltar. É uma coisa bem interessante, não tinha entrado nisso aqui antes. Mas é legal. Personalizar personagem é o que eu já tinha lhe falado, mas vou entrar aqui só pra vocês terem uma noção. Blá, 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 como personalizar. Vou personalizar de um jeito que eu quiser. Bom. Nossa, velho, eu não tenho nada pra liberar ainda. Pra personalizar. Que vergonha. Eu tenho algumas coisas aqui já, porque, né, eu fiquei direto lá, abrindo as coisas. Ah, eu tenho uma coisa aqui. Oba. Eu tenho um rádio. Nossa, esse aqui lembra muito GTA, cara. Nossa. Eu tenho... Tá ligado aquela mochila com uma anteninha que você pega e joga nas pessoas e isso explode com o controle remoto? Parece isso. Nossa, tem um machado gigante aqui. Nossa, velho. Ele tem um pergaminho. Ele bota o pergaminho nas nádegas. Legal. Pra que que bota o pergaminho nas nádegas? Mas tudo bem. Bom, não tem muito wait aí. É papel higiênico, cara. É rolo de papel higiênico. Gigante. Papel higiênico. Bom, a gente tem a liga. Sabe que essa liga é praticamente aquele torneio, né, que tem? Liga dinâmica, liga de desafio. Bem interessante isso aqui. Só que eu não me interesso com isso agora. Eu me interesso pelos personagens novos. É, PC eu só tenho um controle. É legal jogar isso com os amigos, né, porque contra a máquina é um corre, né? É, verdade. A máquina não é a Vakio. Mas, né? A máquina até que tá bem melhor agora. Põe-a no super difícil, no extremo, pra vocês verem só. Bom, Vakio em lutas ninjas, pra quem não sabe o que é. É simplesmente, né, o modo história, onde vai ter... Aqui, ó. Tá vendo? A criação da Akatsu, que é aquela história. Os dois Uchihas, que é o Shisui e o Itachi. E aí, a Kushina, mais o Obito. O antigo time 7, praticamente, aí, onde o Sensei era o Minato. Era um time muito, muito foda esse time. Esse último modo, esse último modo, inclusive, me deu uma broxada, porque eu pensava que eu ia jogar, só que é só uma ceninha, só, né? É só uma ceninha? É só uma ceninha. Que vacilo. Deu até vontade de botar aqui agora, porque eu não fui nela. Não tem gameplay. Você só assiste a história da... Lá da... Sério? É, eu não vou falar pra não, né, pra não estragar a experiência. Eu vou passar a história. Se possível, eu vou trazer, né, um vídeo das três ali, pra quem quiser ver. Pra fazer uma gameplay pequena. É bom, é bom, é bom. É bom, creio que muita gente já viu, mas sei lá, tem gente que pede. Então, que vamos ao que interessa, que é o combate online. Combate online. É isso aí. Cara, se vocês perceberam, a trilha sonora desse jogo tá muito épica. Ele tá muito relaxante, você não concorda, velho? Tá muito relaxante. É, porque no Storm 3, Ele era mais puxado pra um rap, né, um pequeno rapzinho assim. Um hip-hop, mais agitadinha a música. Era só um exemplo. A melhor... A melhor música de menu pra mim, Dessa série de Naruto Storm, É do Naruto Storm 2, cara. Ah, é verdade. Isso eu tenho que concordar com você. Foi muito bem feito, cara. Tipo, é a mesma música, Mas só muda o... O estilo dela. Tipo, no menu principal, Ela tá lentinha lá, Bem tranquila. Aí quando você vai pro segundo menu, Ele já fica mais rápido. Aí quando você vai escolher o personagem, Ele fica tipo que um jazz, assim. Muito foda. É, eu entendo. É uma coisa muito interessante, No jazz de Naruto é isso. Bom, eu tô aqui no personalizar clãs de rede. Pra quem não sabe, É meio que um RPG da vida. Você cria o seu boneco. Isso. Tipo o Sasuke. É um pokémon. É o seu pokémon. É o seu pokémon, cara. Entendeu? O pokémon da vida. Assim como configurar habilidades, Acessórios dele, Pra ele usar, Enquanto você manda ele lutar. Resumindo, ó. Eu te criei, Você sai nesse mundo aí, Quando você encontrar pra batalhar, Você batalha. É meio que isso. Praticamente isso. É bem interessante. Arremesso. Nossa. Eu só achei esquisito que... Liberi tanta coisa, Nem sei. Eu só achei esquisito, cara, Porque vai demorar muito pro... Pra esse carinha aí, Conseguir dar um golpe, velho. Eu já... Refrentei vários clones lá. Todos ficavam parados, velho. Só pulando. Ah, deve ser realmente meio chatinho Você assistir, né? Uma batalha assim, De dois clones. Não, na verdade, Você nem vê. Você manda, Aí ele vai lá, Treina, Fica treinando. Aí o jogo avisa que ele volta. Aí ele voltou, Ele vai trazer, Tipo que prêmios pra você. Ah, entendo. Entendeu? Itens, essas coisas. Só eu acho que são meus visuais, né? É, o meu já tá no nível 2. Ele trouxe alguns presentinhos, entendeu? Hum, eu tô nível 1 ainda. Eu não... Não tive muito tempo jogando com ele. Mas é interessante. É bem legal, Passa tempo assim, Você manda o seu personagem, Eu não mandei o meu, Deveria ter mandado agora. Ah, De foda-se. Ah, interessante. Dá pra... Prender você. É, dá pra manter você jogando, Por enquanto. Bom, Temos aqui, Caso você mande o seu personagem, Apertando a tecla, A tecla, O botão X do seu Xbox, Vai ficar um bonequinho aqui, Correndo, Indicando que ele tá lutando. Depois quando ele voltar, O jogo vai te avisar. Exato. Tá, cara. A gente tem aqui o menu de combate. Como você pode ver, Partida por rank, Por jogador, Liga, Torneio e Infinito. Esse Liga é aquele especial, Onde todo mundo desce a porrada, Pra ganhar pontinho. E torneio, É batalhas. Só da porrada mesmo, Pra ganhar um troféu. Infinito, Todo mundo sabe o que é infinito. Cara, Você criou uma sala aí? No... Criei. Tá aberta? Não, Eu deixei privada. Ah, Então manda um convite aí. Pra te convidar. Manda ver aí. O pessoal vê a porradaria. Viu como é que tá o novo sistema de batalha? E se vocês querem a minha opinião sobre gráfico, Eu praticamente acho que o gráfico tá um pouco superior. Um pouquinho mesmo. Assim, Virei a dizer, Tem menos serrilhado quando você demarca a opção anti-sample. E com a opção anti-sample, Fica muito top, né? Como fica também no full burst. Tá mais... A diferença é pequena. A diferença é bem pequena. Tá mais fluido. É, Também tem isso. Ah, Mas isso daí já é questão de jogabilidade, né? No caso. Nossa, Você botou a... A carta da Sakura. Um raio. Que isso, Sakura? Lógico. A minha primeira... A minha primeira personagem... Foi ela que eu criei. O primeiro personagem que eu fui foi com o Sasuke com roupa do... Opa, Naruto com roupa do Sasuke. Que eu gostei muito dessa DLC, cara. Uma DLC muito boa foi a Naruto com roupa do Sasuke. Quem comprou aí na pré-ordem? Na pré-venda, né? Se deu bem. Gostei muito aqui, ó. Da DLC... Na de roupa do Sasuke. Vamos lá. Ah, Vou começar então. Vou botar a Tsunada. Pegando o personagem aqui que você não viu ainda. Hum... Legal. O jogo. Deixa eu ver aqui, ó. Vou botar esse suporte aqui, Bem interessante, ó. Que foram os cinco... Da Aldeia do Som. Do Urochimaru, né? Bem interessante, A gente foram liberados. Eu acho que eu vou botar o Jugo... Não, o Jirobo. Jugo, ó. Jirobo. Ah, Jirobo. É aquele gordão? Tipo despertar. É aquele gordão, ó. Aí bota uma fase nova, cara. Vocês podem ver que temos várias fases novas. Como a do... É, da guerra, né? Lá no buraco do rato, lá. Buraco do rato. É aquela fase do Itachi versus o Kabuto. Ah, isso. Olha que da hora, hein. Você escolheu o Obito. Obito. Ó, Obito. Bom, vou ver se consigo batalhar aqui legal. Porque vocês não tem ideia de como o sistema tá diferente. Vocês não fazem ideia. Calma aí, Vitor. Deixa eu só mostrar pra eles aqui. Ó, ó. Eu tô defendendo. Agora eu vou apertar pro lado. Olha o que ele faz. Tá vendo? Pra frente, pra trás. Dá um ninja move, ó. Ele fica fazendo-se constantemente. Tem como fazer isso no ar também, ó. Que da hora, viu? Esse equipa de viado do Futon Shuriken seria bem interessante. Tá bem melhor pra se movimentar agora. Muito. Olha o Dash Chakra. Exato. Você viu como demorou? Ah, fala o que você acha, Vitor. Tô sobre. Cara, eu acho que a jogabilidade tá melhor, sim. A outra dava brecha pra pessoa ficar só pulando, assim. É, mas agora não tem mais isso, ó. Eu tento fazer aquilo lá que a gente fazia, de ficar pulando defendendo. Não tem como. É, não tem como. Impossível, ó. Ó. Ele já... Não cai defendendo. Tá vendo? Então, acho que melhorou bastante. Tá vendo? Ó, não tem como. Eu tô apertando pra defender. Ele demora muito. Então, se você não tomar cuidado, vai pra cima. Vamos, bora começar a batalha? Vamos ver o Tite descer o Vitor aqui? Caraca. Minha nossa. Ele joga um cocô no chão? Ele joga um cocô que se transforma em madeira. Caraca. O que você não sabe? Ele joga um cocô no chão? Opa, passou. Ah, na mesma vez que tô usando esse obito, hein. Na vida. Entendo. Eita. Ah, vacilei. Bom, pra quem não sabe, os três modos eu tô no modo despertar. E é o modo onde eu posso entrar na League na hora que eu quiser, assim. Nossa, vacilei. Eita, terra. Peguei o Tite. É fedor. Nós temos que nos fazer. Amada. Bom, eu vou gastar estas constrições minhas. Amada. Olha. Nossa, velho. A gente, ele é maneiro, cara. Estes gilhos eu paguei muito pau. O problema é que ele é um pouco lento, né? É um pouco lento mesmo. Só que ele é bem estiloso. Nossa, mãe do céu. Carreiro. Tô levando um pau aqui. Uh, vacilei. Vai, vai, mano. Nossa, olha. Fui defender ali e não consegui. Ui. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Vai, mano. Vai, meu filho. Ai, fudeu. Foi o item pra cima que eu usei, tá, pessoal? Ah, tu não deu 10. Já. Morri. Já era. Ah, droga. Sabe o que aconteceu? Eu apertei pra agarrar, só que ao mesmo tempo eu apertei sem querer pro lado. É, cara, é costume. Bom, pra quem não entendeu nada aqui do Elite Quebrada fazendo nada. Eu acho que vocês já deveriam até saber disso pra quem já tá interessado assim, pesquisando muito sobre o jogo. Aquele item, né? Aquele item que você tem em cima, quando você aperta o direcional pra cima, o digital. Ele meio que quebra a defesa. Não importa se estiver defendendo ou não. Ele vai quebrar a defesa do oponente. Eu só tenho dois itens pra fazer aquilo. Entendeu? Vai querer o revanche? E tem negócio na defesa também pra quebrar. É, da defesa eu vou falar também. Daquele revanche, cara, ou vai trocar os personagens? Vou trocar outro que eu quero... Eu quero te mostrar os personagens, porque eu desbloqueei aqui, pô. Ah, então eu mostrei. Ostentação. Eu quero ostentar. Ostentation. Cara, eu lembro daquele torneio que eu fui com o Toby. Eu fui com o Toby, nem lembro se fui eu ou outra pessoa. Acho que foi o Alexandre que tava com o Toby. Aí os ultimate é aquele raio que tá com o brinco. Ostentation é muito escroto, velho. Nossa, mãe. Ostentation. Vamo lá. Bom, deixa eu ver qual outro personagem eu vou. Acabou de ser lindo, cara. Acho que eu vou ir com... Não lembro, não sei, cara. Eu não liberei tanto do personagem assim. Acho que eu vou com o Shisui. Cadê o Shisui? Aqui, Shisui. Vou com você. Vou pro Itachi... Mas quem? Nossa, agora vai ser lindo demais, cara. Itachi o Sasuke. Eu vou botar tipo impulso. E bora vendo o que dá. Vale lembrar, pessoal, que no tipo impulso e no tipo despertar, não tem como você usar o ultimate juntos. Bota uma fase nova aí, cara. Tá, cobra. Cobra, cobrinha, cobrinha. Cobra, cobra. Cobra! Horashimaru! Essa fase também estava no Storm 2, cara. Eu acho que foram mais três fases. Oh, Kushina! Kushina! Foram mais três fases. Né? Eu tô quase tendo certeza que vocês jogam muito bem com ela. Mas bora lá. Cara, ela é muito linda. Sentou, Kaiji! Ai, meu Deus! Pegou? Pegou? Ai, meu Deus! Falei. Falei Maria da Penha, Taiki. Nossa! Ah, tomou uma frigideirada, cara. Na cara! Eu não percebi, cara. Brigideira, rapaz. Ai! Falei! 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 Das na época! Descanso! Falei! Hã... Querido! Quando atu o aqui! Falei! Ah, pegou! Ah, pegou! Cara, preciso substituir só em tempo. Aí! Boa, cara! Nossa! Puxa, ele consegue usar muito bem isso aí. Já eu não. Tem que ter muita reflexo. Se souber usar, eu peguei isso aqui pra fazer. Ah, não deu tempo! Ah, deu tempo! Nossa, que você... De cara ali, cara. Ah, putz! Vai, 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 vai! Não tem como nem chamar suporte. Acabou. Morreu? Não, morreu. Morreu. Ah, ela solta uma shuriken! Eu não sabia! Ah, não! É uma panela! É uma panela, não! É uma... é um... é um... É uma frigideira. Não, é uma colher de... 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 mingau lá, de... Pau. Colher de mingau? É! Sério? Caraca! Ah, a colher gigante! A colher gigante! Chega até a fazer barulho do vento! Fufufu! Caraca! É, vai de dois ou vai escolher outro? Não sei, cara. Você que escolhe. Bora, então, escolher outro. Vou escolher outro. Meu clone de raid aparece. Legal, Fé. Ah, é ali, ó. Tá vendo? Isso aí aparece no meio da luta. Bem isso. Bom, eu não quero aceitar o desafio. Porque eu estou fazendo a game gameplay pros meus inscritos. Esse clone é... Esse clone tá muito forte sem educação. Preciso educar ele. É. Ainda por causa que eu não gostei desse clone aí de raid que ele aparece assim do nada na tua frente. É, também. Eu acho que, tipo, não tem sentido. Você tá jogando ali com tal pessoa e do nada puf. É. Acho que deveria ser como se eu não estivesse fazendo nada no menu online. É. É verdade, né? Tipo, ah, você tá tanto tempo aí procurando partida, você quer enfrentar um, entendeu? É, bem isso. Mas não, ah, mas a gente fazer o que é não que o Badai sempre tem alguma... Algum probleminha. Agora eu vou com o moleque sapeca. Moleque sapeca. What the fuck? Você vai ver, né? Bom, acho que eu vou botar um pequeno suporte. Qual é o time sete? Vamos o time sete. Ijutsu Supremo. Foi uma fase nova aí, cara. Faz uma nova. Ah, é. A dagoinha, dagoinha, dagoinha. Dagoinha? Essa aqui? É, essa aí. É. Nossa, pradaria. O que que é isso, velho? Uma pradaria. Uma pradaria que não tem nada na vista. É plano, entendeu? Só gramado. Olha, Konohamaru. Konohamaru. Como vocês podem ver, o escritor liberou massa porque ele jogou por mais tempo. Eu, como sempre, não tenho muito tempo, então é tenso. Eu fiquei no mesmo dia tentando liberar esse personagem. Ai, Konohamaru. Vai Konohamaru. Oh, Hazenda. Não. Cara... Eu era igual a ele quando eu era mais... Pô? Só que tirando a parte do ninja, né? Oh, tá. Tirando a parte do... Do ninja, óbvio. É, bem isso. Ai, ai, ai. Ah! 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 Nossa, dei mole. Oh! Vamos tomar! Ah, Manu. Vale lembrar que essa técnica, com 25% do sua chakra. Então, tome cuidado. Ah, ia chacarararararararararararararar, meu deus. Ah, que novo! Vá! Vocha! Vocha! Vá! Vocha! Vá! 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 Você que é o seu padrão! Vá! O que é amigo? O que eu sou? O que eu sou? Vamos, não! Isso é o dinheiro do Nenja e o Nenja daкіça! Então a gente vai te dar uma olhada? Não, eu não vou te dar uma olhada. Eu não vou te dar uma olhada de nada, mas eu não vou te dar uma olhada. Eu não vou te dar uma olhada! Foda, véi. Caramba. Ganhei os abas da zumbi aqui. Nossa. Ah, né, o... Ah, clone de rede já aparece. Clone chato. Não quero. Obrigado. Ah, cara, essa eu vou pedir revanche. Revanche? Essa eu vou pedir revanche. Porque... Meu Deus, foi de colacho. Bora lá. Konoha Maru na veia, mano. Certo. Esse é o meu. O que é que eu vou pedir? O que é que eu vou pedir? Se você for pedir? Ah, cara. Eu quero aceitar o Ravizan aqui. 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 Ai meu Deus. Olha esse ruxo do... Do Iruka, é esquisito. Olha, não agarrou. Ai, ai, ai. Que celular. Ou... Eu vou atacar o celularzinho. Eu vou atacar o celularzinho aqui. Eu vou atacar o celularzinho aqui. O que é que eu vou matar? Tem que atacar o Ravizan? Tem que atacar o Ravizan aqui. Não! Não atingi não. Que cadarra de gun, cara. Ai vai! Ah! Que boa! Agora já era. Ah! O ADFUNK! Que cagão! A ver se é que deu maluco. Analógico. Vai aí, meu cara. Aí! Ah! Cagada! Ah! 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 Não! Que que é isso? Ah! Ah! Eu quero acertar mais de canca! Ah! 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 A gente tem que soltar uma Shuriken, cara. Pô, o estilo dele é muito mais Shuriken. Ai, demora muito. Vai, vai, vai. Não, não acredito, cara. Opa. Ai, daqui. Uou, uou. Ai, eu só senti, velho. Bom, Ralton, tá acabando. Ah, não. Não. Ah, vai. Caraca, eu não tô conseguindo. Não tô fazendo direito o negócio. Ah, não, cara. Acabar perdendo. Ai. Não. Agora eu fui conseguir. Não. É a vingança, cara. Ah, não morri, não morri. O que? Impossível. Ainda tem esperança. Ainda tem esperança. Vai, vai. 9. 8. Ah, não demora muito o ultimate, cara. Demora. O ultimate é muito bom. O ultimate demora muito. Ah, não. Ai, cara. Ah, não. Não vai dar tempo. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não vai dar tempo. Ai, pega. 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 Ai, vai. Ai, eraoma. �. Pronto. Ai, tira. Nnc, tira. É 1 2 2. Ser um力 petites medidas que euранismo ao Qualquer. Ah, mas não provocando o fenômeno. Esse med法ista tem uma fantasia. Com isso. Tem um mal該 animati script. Se a paisagem, eles tem parar de aprender. Tem情ка na dinâmica de vida. Muito mal qualidade. Vai querer uma revanche ou vai trocar? Ah, vamos trocar, né? Vamos só mais uma aqui, senão essa HP vai durar às 7 horas. Beleza. Pessoal, comprem... Se desse, a gente ficava aqui o dia todo, né? Tipo isso. Porque o jogo é novo, né? Pessoal, comprem, porque vale muito a pena. Esse jogo aqui é esplêndido. Você não tem ideia como é esplêndido. A conexão tá muito boa. Você pode ver que a internet do esqueleto é de 30 meca. É muita coisa. Mas a minha é de 5 e tá tendo delay nenhum, cara. Tá como se estivesse jogando offline. Tá muito bom. Verdade, verdade. Vale a pena comprar. Eu gosto muito desse jogo. Dessa vez eu vou com um personagem que todo mundo vai, com certeza. Só de sacanagem? Eu não vou pôr ela. Eu vou pôr a Rinatinha. Porque eu sou dos contras. Eu vou com estilo, eu vou com estilo, vai. Também vou com estilo. Bota a fase diferente, bota a do ninja. Ninja? Ah, não, Thales. Não tem fase ninja aqui, não. Ninja? Fase ninja? Bota a fase. Aí, bota o... Aonde? Aquela ponte, aquela cachoeira de dia. Cachoeira de... Ah, aqui. É. Tem um dia aqui da hora. Vale do fim. Eu esqueci o nome. Eu gosto muito dessa fase. Eu generei juntinha. Aí, cara. É muito... Você viu como é que se joga muito da hora? E se vocês não perceberam, tem todos os... Os personagens do clássico. Dos Generators aqui também. Tem. É uma coisa muito da hora. É muito interessante. Comprem o jogo porque vale a pena. Serinho. Se você quiser testar, baixe o pirata, essas coisas. Depois compra, velho. Pra jogar online. Pra jogar online com qualidade. Verdade. Vai na luz. Isso é sério. Vou sem chácara. O Naruto sempre foi cego, cara. O Naruto é sério. Ai. Meu Deus. Aí. Ai. Cagado, hein? Ai. Sasuke tá muito rápido. Ui. Aaaaaaah. Revolução. Revolução. Bem isso mesmo. Boa habilidade. Boa habilidade. Ai, meu Deus. Essa saco, olha. Ui. Ah, não sei que tem a nova. Ai, ai, ai. Não sei que tem parado. Não sei que tem parado. Ai, ai. Arrumado. Tô galera. Não sei que tem parado. Estranho. Não sei que tem parado. Não sei que tem parado. Tá bom. Deixa eu ter parado. Se tem parado. É sim. Agora é melhor. O Naruto nada, não é? Ah, não é? Ai, eu sei lá. Eu vou fazer um monte de tempo! Eu decidi que eu tenho decidido a defender a cidade de Konoha. E eu tenho que me tornar o Okabe. Eu não vou fazer o Okabe. Não vou fazer o Okabe. Vamos! Apenas o jogo! disputa. Olha como tá lindo esse time, cara. Tá da hora. Cara, eu não vou pedir revanche, porque senão a gente vai ficar jogando até sete horas. E eu vou aceitar minha derrota aqui de três a dois. Como você joga muito bem, foi uma boa disputa. E cara, comprem o jogo se você tiver dinheiro, não comprem pirata. Não comprem pirata, tá? Não comprem pirata. Não comprem pirata, foi ótimo. Ah, dá pra ir pra pirata, mas é só na feirinha, né? No disco. Né? Acho que mais fácil baixar, mas tudo bem. É, exato. Porque o servidor do Space Fire, todo mundo sabe que é horrível, cara. E o original tem uma manutenção. Vamos incentivar eles, né? Vamos comprar o jogo pra dar incentivo pra eles também, né? Se ficar pegando pirata e não pegar o original, tipo Ah, mas eles já são ricos. Sei que eles não precisam de mais dinheiro, mas cara, eles precisam de dinheiro pra pra trazer jogos melhores, cara. Adianta, assim. Se não tiver retorno, se não tiver lucro, eles não vão investir, entendeu? É, certo. Se se uma empresa gasta milhões pra fazer um jogo e receber milhões, eles vão ter que ter um pequeno lucro. Isso é nada. Milhões também, mas não é, tipo, mesmo que eles gastaram. Depende de tudo jogo. Jogo, tipo, o pessoal pode falar que pode tá a mesma coisa isso aqui. Cara, mas não tá, cara. Mudou muita coisa. É, mudou muita coisa. Tem muita novidade agora. O jogo tá mais fluido. Cara, melhorou tudo. Exato. Você viu ali que na batalha que eu fui com o Awakening ou com o time de suporte, eles não usaram os Ultimates, somente se eu marcasse o Ultimates. É uma coisa bem nova também. E você viu que o Esqueleto não conseguiu virar usando aquele RT mais X. O maldito RT mais X. Mas tudo bem. É uma coisa que tem que saber usar. Se você não sabe usar, você acaba tomando... É, tem que saber a hora exata. Que aquilo gasta muito Chakra. Né, e o Chakra demora a voltar. Você usa duas vezes, já era. Já foi metade, já. Exato. É um quarto do seu Chakra, mas usa mais outra vez dois quartos. E se usar tudo, acho que nem sobra Chakra. Nem sei se tem como usar depois de usar três vezes. Mas ele, o Chakra volta, mas demora. Então é isso daí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dê aquele like, seu favorito, se possível, que ajuda bastante. E dá um tchau aí, cara. Valeu, pessoal. Abraço aí. Valeu. Falou. Abraço. Fui. Vocês são foda.